Eu chego aqui na Design Gallery, o som que eu faço é assim, quando eu olho essas mesas, João, que coisa mais linda. Tem muita, mas muita coisa bacana. Não, eu já, o que eu fiz, que eu amo, eu adoro isso, eu acho muito chique, são esses pratos que são, eles não tem forma, assim, né? Como eles são feitos à mão, né, João, ele não é redondo, né? É porcelana colombiana, é lindíssimo, feito à mão, perfeito e pintado à mão, né? Que é muito bacana, uma linha, uma das melhores linhas que tem, pode comprar avulso, quando você quiser, tem também os formatos mais diferentes e tem os formatos tradicionais também. Se a pessoa quiser, olha que bacana, desde os bolzinhos, olha que peça bacana, até toda a linha dos pratos. E aqui, você vê como é que fica legal, uma linha mais rústica, que elas montaram aqui? Sim, com a madeira, com essa coisa de cano, de madeira, que parece um tronco, essa linha mais pintada à mão, que é bacana. Esses talheres lindos, né? Esses talheres são com detalhe madeira, dourado com detalhe madeira, então você consegue ter uma linha muito bonita, um chique rústico, vamos dizer assim. Aqui também, a linha pra bolo. Não, essa linha, que é uma coisa que tá saindo muito aqui na design, que é da hora, você vê uma coisa diferente, né? Toda, todo minuto, vamos dizer assim, porque olha, você vem na loja, a hora que você vier, tem novidade. A gente que vem de manhã, vai lá, mas mudou tudo já, mudou muita coisa. Mudou tudo. Olha que legal, aqui também toda uma linha, isso aqui tá terminando muito rápido, são as bandejas Faustaf Tramontina, com as taças e com as colheres especiais Tramontina também, são uma exportação que tá muito bacana. Estão chegando várias linhas, aqui é cristal, tem muita coisa de cristal, a gente tá montando, mas olha que bacana, isso aqui é um conjunto. Até montei pra você, Renata, fala assim, olha, segura, é leve, mas é cristal, mas é muito leve. Você usa como uma jarra, quiser usar como decanter também, você usa como decanter e acompanha os copos balum, os quatro copos balum, nesse caso. E o jogo tá com preço, eu não vou nem falar quanto é que é, mas vocês vão... Não, é o preço de Zaire Gallery, a gente sabe sempre disso, né? Essa mesa também tá lindíssima, já é uma sugestão de Páscoa, né? Tem muita coisa bacana, cristal. Então, a linha Swan, que é muito bacana, tem toda a linha aqui dos cisnes, que são muito legais. Os bolos, a gente chama de bolo de casamento, olha que bacana. O pessoal muitas vezes serve, inclusive no bolo de casamento, coloca uma lembrancinha, é cristal. Coloca esse do prato, aliás, esse prato, deixa eu mostrar esse prato também pra você, Renata. Não, e nem 20 reais, gente. É, olha que bacana, você coloca um bolo de casamento, olha que peça bacana, fica muito legal. Aliás, muita coisa bacana, tem outro prato que chegou também novo, viu? Esse aqui é o olivo, são folhas de oliveira. Olha que lindo, tem o raso, tem o sobremesa, muito bonito. Mas, voltando à linha de cristal, todas as linhas, aqui, isso aqui do mel, olha que bacana, com abelhinha. Eu amo. E o ursinho aqui também, é cristal, tá bem bacana essa linha toda. E aqui, o passarinho, o pessoal usa de várias formas, inclusive pra colocar manteiga, se quiser, ou colocar geleia, geleia, só com o passarinho, fica bem bacana. Um molho. Uma peça super prática, super legal. Esse tá lindo, essa molheira também. Então, essa aqui é uma cruza por várias formas, um boniere, um potiche. É a linha Cisne, que é de cristal, que é muito bonita. Essa linha tá bem bacana. Aqui, as linhas também chegaram nos copos térmicos. Que tendência é esses bolosinhos de copo, né? Ah, tá lindo. Então, são os copinhos térmicos, pra café, tem pra chá também. Eu adoro. Tem vários conjuntos. Aqui também, olha que bacana, a gente mostrou a linha Olive. Tem também os porta-bolos, porta-queijo, com pente, vários modelos. Mas, Renata, aqui no fundo, deixa eu mostrar uma coisa. A design gallery é essa loucura. Essa mesa a gente mostrou semana passada, mas tem outras coisas diferentes. Aqui, hein, gente? Parece que é a mesma, mas não é. Essa parte de utilitário é aquela que ele faz pegadinha em mim? Tá tudo ali. Não, é uma pegadinha essa. Não, aquele lugar ali. Então, aqui, a gente tá colocando algumas linhas. São balanças. O que eu queria mostrar é essa balança digital. Ela é pra colocar na barra. Olha que peça bacana. Tem aqui um encaixe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo? É que você encaixa na barra de aço inox. E ela marca, além de ser balança digital, pra você colocar, ela tem timer e ela também marca a temperatura ambiente. Se você tá sabendo algumas coisas na cozinha ali, deixa na cozinha, lugar bacana, bonito, fica bem legal. Então, tem muito. Essa é a mesma novidade. Isso aqui é novidade, a gente nunca mostrou. Tem as torradeiras todas. Tem muitos modelos bem diferentes também. Todos os tamanhos. Se imaginar que chega, Renata, é uma loucura. Essa colinha de presente de Páscoa. A Páscoa, né? Já vem com os bombonzinhos. Sim. Quando te conto todo ano de Páscoa, tem muita coisa. A linha toda de talheres. Você pode comprar avulso, comprar jogos. Tem muita coisa bacana. E muita coisa que chegou, Renata, de utensílio. Eu fico louca, gente, aqui. Então, a gente vai do chique ao dia a dia. Que tem muita coisa legal de utensílio. Que você imaginar de novidade chegou aqui na loja. O que é essa bicicletinha? Ah, é pra cortar pizza. Esse é pra cortar pizza. Mas tem muita coisa legal. E um que chegou agora a mais. Deixa eu ver onde eu poderia chegar. Esse aqui. Que são as forminhas pra sorvete. Com formato de aviãozinho. Olha que peça bacana. São quatro forminhas pra sorvete. Menos de vinte reais. Então, é bem bacana também. E se você quiser... Isso aqui é legal. Você pode comprar tanto conjunto quanto avulso também. São as linhas pra silicone, pra fazer chupi-chupi, sacolé. O pessoal cada um tipo de alguma forma. Você coloca o suco da sua preferência. Coloca no congelador. E a garotada se diverte. Um sorvete super gostoso, super saudável. Fácil de fazer. E economiza muito também. A cada canto da Design Gallery que você olha, te encanta. A cada canto você fala... Ele cria uma necessidade na gente. Nossa, eu preciso isso. Tem muita coisa. Ele faz isso. Semana que vem eu tô de volta. que vai. Eu sei que é muito difícil. Se inscreva no canal.